E Joinville preparou uma exposição que conta a história da princesa Francisca Carolina de Bragança, a filha de Dom Pedro I e Maria Leopoldina, e que casou com o príncipe de Joinville, herdou as terras que hoje são Joinville, e deu nome à colônia, Dona Francisca. Micael Mello, essa exposição marca o bicentenário de nascimento de Dona Francisca, é isso? Exatamente isso, é uma data muito importante, por isso nós estamos aqui no Museu Nacional de Imigração e Colonização aqui de Joinville. Do meu lado, já tem uma dessas peças dessa exposição que está passando por aqui, tem a organização da Casa da Cultura aqui de Joinville. Esse prédio, ele é histórico, para quem não sabe, né? Foi construído ali por volta de 1870, e essas obras aqui ficam nas paredes aqui da varanda do museu. E tem um detalhe muito interessante, que a gente vai explorar, claro, também aqui, é que a Dona Francisca, ela, na verdade, ela nunca esteve aqui. Então, é uma maneira até de homenageá-la e trazer essa figura tão importante aqui para Joinville. Essa exposição, ela fica aqui com várias peças de teatro, essas que vocês estão conferindo aqui junto comigo. E aí, claro, né? É uma ligação com a história, é uma ligação com a arte. E para trazer mais detalhes sobre essa exposição, eu vou conversar com o Franzoy, que ele é gerente da Casa da Cultura aqui de Joinville, e ele vai também falar um pouquinho como curador dessa exposição. Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? E eu queria te perguntar também os detalhes, né? De todo esse trabalho. Sim, começou com pensar sobre o bicentenário da Dona Francisca, da Princesa Dona Francisca. Eu lancei um desafio para a artista e professora da Escola de Artes Fritzalt, do curso de tapeçaria e tecelagem, para ela pensar como trazer a Dona Francisca para Joinville. Então, pensando nisso, convidamos o grupo que ela faz parte, o que é o coletivo As Catarinas. São dez mulheres catarinenses que se unem na arte têxtil, para divulgar e fazer exposições em cima da arte têxtil. Elas toparam o desafio de fazer a Dona Francisca pertencer à Joinville. E aí, cada uma pegou, por exemplo, em recortes de jornais, de revistas, as imagens e artistas que já retrataram a Dona Francisca. Então, elas pegaram e juntaram isso e cada uma criou uma arte têxtil em função disso, para homenagear uma das fases da Dona Francisca. E, depois disso, vem a questão curatorial e a questão expográfica de ver um espaço. Então, o espaço eleito, como já foi dito, foi a Maison Joinville, que é onde está localizado agora o Museu de Imigração e Colonização. E ela está na casa, mas observando Joinville. Então, foi essa licença poética que nós tivemos. Que legal! E o que é interessante, né? Ela acabou não aproveitando esse espaço, mas nós, joinvilenses, nós que moramos aqui em Joinville, certamente aproveitamos. O acervo aqui do museu é maravilhoso, um espaço que inspira tanto conhecimento e tanto resgate histórico. E como a gente consegue ver aqui, nessa exposição também, cada uma das peças é muito diferente. Então, traz um retrato também pessoal dessas artistas, junto à história de Dona Francisca, né? Com certeza. Eles buscam nessa memória, reconstruir uma nova memória, uma nova identidade. Então, ela também foi colocada na exposição à cronologia, desde ela criança, né, até a relação dela na idade mais adulta. E a gente vê o desenvolvimento dessa mulher, que foi muito importante também para a história do Brasil. Perfeito. Agradeço demais a sua participação aqui na programação da NDTV. Vou voltando aí para o estúdio com vocês, porque realmente é uma maneira muito bacana de a gente comemorar esse momento e relembrar todos esses fatos históricos. Volto com vocês. Obrigado. Obrigado.